Cobrança de multa da greve de 2017 está suspensa, mas não cancelada. Durante a greve deste ano, entre as ações que o governador Ibanez Rocha tomou para reprimir o movimento, estava o pedido ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal de execução de uma multa de mais de 3 milhões de reais referente à greve de 2017. Entretanto, o Simpro já havia entrado com recurso contra essa multa e ainda aguardava o julgamento final. Foi com base nesse fato que o Departamento Jurídico do SimproDF recorreu do pedido de execução e obteve resultado favorável no Superior Tribunal de Justiça. O ministro Paulo Sérgio Domingos acatou o recurso do Simpro e devolveu o processo ao TJDFT para que ele cumpra os devidos trâmites até sua conclusão. Isso quer dizer que a multa não está cancelada, mas sim, sua cobrança está suspensa até que o processo esteja concluído. Em sua decisão, o ministro reconhece que o pleito é legítimo. A decisão do ministro Paulo Sérgio demonstra que o intuito da cobrança dos valores exorbitantes por parte do GDF era apenas o de asfixiar o movimento dos professores e o seu sindicato em uma clara prática antissindical. Com o resultado, poderemos agora, dentro do rito do processo, demonstrar que a greve de 2017 foi legal e que não há justificativa para a aplicação da multa. Destaca o doutor Lucas More, advogado do Simpro. Quanto à multa de 2023, que resultou em R$ 3,9 milhões pelos dias de paralisação, ela ainda vigora, ou seja, não foi retirada no processo de negociação para a suspensão da greve.